Se você sente dor constante na nuca, no ombro, cansaço, formigamento, irritação e dificuldade de se concentrar, cuidado! Você pode estar com a DTM, a disfunção temporomandibular. O distúrbio afeta a articulação responsável pela abertura e o fechamento da boca. As consequências da DTM vão desde dores musculares, dores que eles acham que é dor de cabeça e na verdade são dores musculares, dor de ouvido, estalido durante os movimentos, desgastes dentários que ocorrem por alterações ao longo do tempo que ocorrem. Estima-se que entre 40% e 60% da população tenha algum sinal ou sintoma da DTM, mas apenas 5% dos que apresentam os sintomas procuram o tratamento adequado. A pessoa às vezes começa a sentir isso e não percebe a gravidade do problema. Quando vai perceber, já tem um ano que ela está sentindo porque os sintomas são cíclicos, eles desaparecem. Então quando ela vai perceber, geralmente o problema já está mais grave. As causas da DTM são multifatoriais, ou seja, podem ter origem tanto na oclusão como em questões emocionais, como estresse. Também no bruxismo, que é o rangir dos dentes durante a noite, problemas genéticos e sistêmicos, como a fibromialgia, além de insônia e desordens do sono. A disfunção acomete principalmente mulheres entre 20 e 40 anos, no período pré-menstrual, mas pode ocorrer também em pessoas de ambos os sexos e em qualquer faixa etária. A DTM tem cura, mas o tratamento varia de acordo com a situação clínica de cada paciente. Tratamento que vai desde a adequação das articulações, reposicionamento da língua e correção postural, até a reabilitação da mordida. Qualquer dentista pode fazer esse tratamento, porque às vezes o tratamento, de acordo com a etiologia, vai desde um aconselhamento ao paciente em relação aos hábitos que ele tem, a medicação relaxante muscular ou anti-inflamatório, até o tratamento da oclusão, seja por ortodontia, troca de restaurações, placas oclusais e próteses. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.